Essa foi senhora do... Não, foi... Avenida Brasil. Vocês já viram Dark? Cara, eu achei chato. Eu acho que Dark ama e eu odeio. Sinceramente, eu acho que você ama e você odeia a série. Eu achei chato. Chocolate com pimenta. Ai, ai, esse meme é clássico. Então, tipo assim, basicamente o Leoric, eu vejo que esse talento do 1 é muita opinião. Eu vejo muita gente que prefere o que é de cura, eu vejo muita gente que prefere o osteína. Eu gosto muito desse talento quando eu quero muito ganhar solo. E esse mapa não tem uma solo lá muito forte. Eu acho que eu vou focar nas fights, então eu acho que eu vou pegar o talento do quê? Você me recomendaria algum anime ou anime? Já falei. Attack on Titan. Muito bom. Você acha chato te dar sono? É. No 4, eu... Pra mim, o Leoric só tem um talento, tá? Pra mim é o talento de limpar o Wave. Ele fica um monstro de limpar o Wave quando ele pega esse. Você tem preguiça de sério? Não tem problema não. Porrada nos vagabundo. Sempre. Adoro quando eu vou digitar e eu uso skill? Parabéns, Leoric. Vê Beastars? Beastars é legal. Mas Beastars é mais um anime, só que furry, na minha opinião. Mas é legal. Só que ele não tem nada de novo. Ele é só um anime. Só que ele é furry. Daí eu sempre falo isso de Leoric. Tipo, o Leoric, ele tem dois ataques em área e um ataque crítico. Tipo, ele bate em área, bate em área e dá um ataque crítico. Normalmente, o ataque crítico, você dá pra limpar o Wave. O Artanis não ganha essa solo nunca. Então, aqui eu posso ser muito opressor com ele. Ele não ganha nem no Wave Clear, nem na trocação. Sim. Leoric, você tem o nível 4, New Peasants. Ele tá farmando, né? Eu acho que eu tenho que dar menos tech pra ele. Me toquei agora. Vai fazer ele no 316, sim. Leoric, tryhard. Aí ele não me bateu. A ideia é só não deixar ele também muito free. Eu também não quero que ele stacke. Eu realmente não quero que ele stacke. Também não queria que ele pegasse esse globo. Também. Bom, agora que a gente fez o Merc, agora eu realmente quero limpar essa Wave. O Artanis não tem nenhum Wave Clear e eu tenho o Merc forte puxando. Então, pra mim, aqui é muito bom limpar o Wave nesse cenário. Já que as torres não focam mais, eu posso também engajar nele tranquilamente. Esse push aqui vale muito a pena pra gente. Porque o Artanis, ele não tem Wave Clear pra limpar isso aqui. Então, mesmo que ele esteja farmando em mim, cara, ele não tem Wave Clear pra limpar isso aqui. E eu troco fácil com ele. Cara, eu fico com vocês aqui nesse ponto pra sempre, velho. Vocês viram como é que o Leoric derrete o Garrosh, velho? Olha, olha que ele derrete o Garrosh, cara. É foda. Cara, esse push aqui foi muito bom pra gente. Agora, a gente não podia deixar isso aqui tá acontecendo também. Porque esse push foi muito bom, mas se eles tiveram o mesmo valor no top, meio que a gente perde o nosso valor, sabe? O que eu quiser, Dias, é nóis. Que heróis seriam essenciais pra eu, para um flex em um time fechado? Ai, cara... É difícil, porque a função do flex é... Cara, a função do flex é difícil você dizer quais heróis você tem que saber bem. Basicamente, cara, você tem que saber um herói básico de cada classe, né? Então, cara, eu te recomendo de solo laner saber Irel e Leoric. De Dano Hande, de você saber Reynor e Greymane. De Mago, você saber jogar de Tassadarp, que tá no meta, e Leaming. Ela é bem fácil de jogar e ela encaixa bem em qualquer comp. E... Acho que essa Senna Melee, cara, essa Senna Melee é um pouco mais difícil. Acho que se você souber jogar com esses Leoric com esses personagens, você só não é um bom flex. Cara, o time deles tem pouca mobilidade, cara. Eu acho que eu vou pegar a Cura. Eu normalmente gosto muito do Move Speed, velho. E o range é decente, mas acho que a Cura aqui pode dar bom. O time deles tem pouquíssima mobilidade. A gente vai engajar aqui ou não vai? Cara, eu abuso dessa front line deles aqui, velho. Sinceramente. É, mas aí... Eu fiquei um pouco sozinho aqui. Eu me curo com o quê? Isso é bom? Mas tudo bem. O Sport não tava com a gente, a Leaming tava fora. Acho que aqui foi falta de comunicação do meu time. Tipo, uma parte veio, outra parte não veio. E daí, basicamente, todo mundo morreu. E é isso. Sabia que existia energia Leoric? Que porra é essa? Uns foram, outros não. É, foi basicamente o que a Leaming falou. Suave também. O time não se entendeu aqui agora. Acontece. Ô, Lô, você deu uma... Ah, ô, ô, do Galho. Agradece a Lô aí, viu? Lô, obrigado, viu? Foi pro do Galho. Foi rando e foi pro do Galho? Que da hora. Obrigado, viu, Lô? Do Galho, agradece a Lô aí. Eu acho que uma das coisas que você tem que fazer de Leoric sempre é colocar pressão na Frontline. Você tem que fazer muito isso de Leoric. Porque o seu W é muito opressor em... Em tanque. Porque normalmente tanque tem vida alta, né? E aí o Garrosh, como ele... Ele faz muito uso da armadura. Você dá um dano dele que é fora de armadura. É muito bom. Cara, todo mundo pega um monte legal com esse negócio. Eu peguei um monte bem forte. Eu achei meio de confundas. Bom, o exemplo deles tá top. Então, se a gente engajar aqui, é bom. É, o Fênix já tá sem ult. Se o Garrosh gastar o troll dele em mim... O Fênix tá sem... Clica no Fênix! Bom. Outplate. O Nazebo demorou pra chegar. E aí, vai sair daqui da зависis de coisa sz inefficientel. Tchau. Então, tem quando... Pois no fala, meu amor eles não têm de... É, eu acho que vai... E aí, vai sair daqui de fora. -... natural da criança pendrive... Pá, start��. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto